Eu disse pra vocês no vídeo hoje de manhã que esse é um período ótimo para aqueles que se interessam, gostam e acham divertido o jogo político dos bastidores. Esse mexer de peças, o acuidos, os convescotes, tudo aquilo que rola nos bastidores da política. Isso porque a relatoria da CPI, da Covid, caiu nas mãos de Renan Calheiros e Renan Calheiros está babando contra Bolsonaro por causa da falta de apoio que o Bolsonaro deu a Renan quando ele tentou ser presidente do Senado em 2019 e depois pegar a presidência da CCJ e o governo fechou as portas para Renan Calheiros, deixando ele bastante magoado. Renan Calheiros, no meu vídeo que eu fiz hoje de manhã, falei que ele sabe como jogar esse jogo e ele adora esse tipo de situação. Ele sabe como atuar politicamente enquanto ele está acuado e também quando ele está acuando. E ele percebeu o medo de Bolsonaro com relação a uma figura política em específico, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. E Renan, raposa, conhecedor do jogo político, que bem é, está partindo para cima de Eduardo Pazuello. Renan quer começar CPI com a investigação de Pazuello. Renan Calheiros sabe que o Bolsonaro tem medo do Eduardo Pazuello, porque o Bolsonaro já colocou o próprio André Mendonça, advogado-geral da União, que foi ministro da Justiça, para proteger o Eduardo Pazuello, fora que Pazuello tem outros, muitos inquéritos nas costas. Está respondendo por improbidade administrativa, vários e vários processos, que tornam o Eduardo Pazuello uma figura central para essa CPI. E Renan Calheiros, não perde tempo, já foi para cima do ex-ministro da Saúde. Vamos ler essa reportagem. Escolhido para ser o relator da CPI, Renan Calheiros defendeu, em entrevista à CNN, que a comissão comece seus trabalhos investigando o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Essa posição do Renan Calheiros, querendo entrevistar diretamente, logo no início, o Eduardo Pazuello, já mostra como vai ser o teor dessa CPI. Mostra tanto para a população, como também para Bolsonaro. Não é uma brincadeira, pelo menos até o momento, esse é o recado que Renan Calheiros quer passar. Isso não é uma brincadeira. A gente não está aqui para levar em banho-maria. Você está na nossa mão. Tanto é que nós estamos já atacando o seu elemento mais fraco, que você tem a maior preocupação. Possivelmente a CPI vai começar na quinta ou na quarta-feira. Mais provável que ela comece na quinta, pelo que está sendo desenhado nos bastidores e pelo que nós acabamos recebendo de informações via imprensa. Ele citou as recentes manifestações de ministros do Tribunal de Contas da União, que apontaram omissões do general na gestão da pandemia de Covid. Como eu falei no meu vídeo hoje pela manhã, Renan Calheiros é um político muito astuto e ele consegue perceber a fraqueza. Ele viu que o Eduardo Pazuello está exposto e já quer chegar com os dois pés no peito do Bolsonaro, do Pazuello e também da CPI. Essa decisão do Tribunal de Contas da União é um roteiro muito bom para que comecemos a fazer nosso trabalho. É uma decisão que acontece na órbita do fato determinado e que, portanto, deverá ser investigada. Porque, vocês sabem, a CPI que foi pedida, solicitada pelo Randolfo Rodrigues, é justamente para investigar a omissão do governo federal na crise de Manaus no começo do ano. Quando as secretarias locais de saúde solicitaram e avisaram o governo federal que faltaria cilindros de oxigênio. O governo foi omisso, as enfermarias de Manaus foram transformadas em verdadeiras câmaras de asfixia, muitos pacientes morreram e Eduardo Pazuello, ele está sendo investigado por isso. Então, ele é um elemento sine qua non para essa CPI e o Renan Calheiros já foi na jugular. Antes, disse não entender a contrariedade do governo com a sua indicação para a relatoria. Porque, é claro, o Renan Calheiros político-poderoso hoje é a figura política mais poderosa do país porque tem nas mãos a relatoria da CPI. E essa CPI, dependendo do rumo dela, pode acabar com o impeachment de Bolsonaro, porque não vai ter opção. Se a CPI apontar crime e Bolsonaro sendo o responsável, o que o Arthur Lira vai fazer? Vai ter que colocar um impeachment na jocada. Mesmo ele sendo relutante e falando para o pessoal da STF, que cobrou uma posição dele, falando assim, olha, não está escrito na Constituição que eu tenho prazo para avaliar pedidos de impeachment. Mas, a depender do rumo da CPI, não há outra opção. E, por conta disso, sabendo de toda a motivação pessoal do Renan Calheiros, a oposição a ele, ou a base governista do governo no Senado, está tentando ali constrangê-lo e gerou uma certa polêmica o nome de Renan para a relatoria e ele se defendeu. Eles dizem que eu não converso. O que eu sei fazer é conversar. Isso aí, você sabe? O que eu sei fazer é conversar. Não aprendi a fazer outra coisa. Agora, entendo que é chegado o momento de passar a limpo o que aconteceu no país nos últimos anos. Então, o Renan Calheiros já mostrou as suas intenções e já mostrou a que veio nesse momento. Se você gostou, ative as notificações do canal, se inscreva, deixe a sua opinião. Então, não pense que não vai dar em nada, tá? Muita gente está falando, ah, estou meio cético, não vai dar em nada. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Pode ser que não dê em nada, mas pode ser que é com o impeachment de Bolsonaro. Uma CPI a gente sabe como começa, mas não sabemos como termina. O que nós sabemos é que Renan Calheiros hoje é o terror de Bolsonaro. Bolsonaro deve estar tendo pesadelos com o Renan Calheiros. Você gostou? Como eu falei, clique no botão de gostei e também me siga no Twitter, é arroba Profileo Oficial. Obrigado. 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 Obrigado.